Para quem anda de moto há muito tempo, as coisas ficam meio automáticas, a gente simplesmente sobe na moto e vai. Mas antes de ficar automático e fácil, a gente também tinha mais dúvidas do que certezas, como é a realidade de quem quer começar a andar de moto ou quem acabou de comprar moto, mas ainda está meio no improviso. No episódio de hoje eu vou fazer um resumão aqui do que você precisa fazer e saber para começar bem no motociclismo. Meu nome é Marcelo Barros, você está no Motor do Mundo, seu podcast de motociclismo, sejam muito bem-vindos. Andar de moto é uma das experiências mais incríveis que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida. Mas eu sei que muita gente tem medo, e o medo vem da falta de conhecimento sobre esse veículo espetacular. Começando pela busca pela primeira moto, qual motocicleta usar como sua primeira moto? Tem muita moto no mercado, tem muita moto que mexe com o nosso coração, que a gente gosta, que a gente sonha em ter. Só que para começar, eu quero aqui, pensando na segurança, na sua segurança, motociclista iniciante, que você dê preferência para motos leves, dê preferência para motos com motor manso. E quando eu falo em manso, é com baixa potência, baixa cilindrada. Essas motos vão te permitir salvar pequenos erros que você inexperiente provavelmente vai cometer, e que em uma moto maior e mais pesada, provavelmente você não conseguiria salvar. E quando eu falo em salvar, evitar uma queda besta, que mesmo em baixa velocidade, não é legal, vai danificar a moto, você pode se machucar, e eu não quero que isso aconteça com você. Comece por uma moto pequena, faça tudo o que você puder fazer ali, se acostume, domine a frenagem, domine a pilotagem, domine o ir e vir, faça disso meio automático, aí você começa a subir até chegar na moto dos seus sonhos, porque você vai estar capacitado, vai estar seguro. Então, primeira moto, dê preferência para motos leves, motos com motor, com baixa potência, para você não ter sustos, começar bem. Sabendo disso, definida a primeira moto, procure um curso de pilotagem. Muita gente ignora essa parte, aquele curso de formação de condutores lá, que você pega a sua habilitação, infelizmente não ensina o suficiente para você andar com segurança em qualquer moto. Preciso dizer isso aqui, é minha obrigação. Então, comprou sua moto, pegou sua habilitação, invista em um curso de pilotagem. Verifique na sua região as opções que tem, peça referência para amigos, alguém vai te ajudar e vai te indicar um curso bom, ou que fez o curso, ou que conhece quem faz, e aí você vai lá e investe nisso. O curso de pilotagem é o melhor investimento que todo motociclista iniciante pode fazer para mudar o jogo, para ter mais segurança, para ter uma aceleração na adaptação a esse mundo da moto, a pilotagem da moto. Você vai garantir que vai dar tudo certo, e você vai conseguir aproveitar melhor a moto, e andar com mais segurança, que é essencial. Principalmente para quem começa meio com medo, você vai ver que grande parte desse medo que você carrega no começo, vai ficar de lado, vai sair do seu ombro, porque você vai dominar muito mais a moto, quando você dedicou tempo para estudar como pilotar. Isso vale demais, é só essa dica aqui já valer esse podcast. Mas eu vou continuar. Além de saber, começar por uma moto baixa, uma moto mansa, uma moto leve, e saber que você precisa investir em um curso de pilotagem, tente se adaptar e tente se acostumar a usar os equipamentos de proteção. Se você está achando meio incômodo, comece pelo capacete, aí o capacete de jaqueta, tênis cano alto, aí troca por uma bota, coloca luva, coloca calça com proteção, existem calças casuais que são muito confortáveis, que tem proteção de impacto no quadril, proteção de impacto no joelho, como as calças que eu uso direto. Dê preferência para essas coisas, não ignore a questão do conforto, eu sei que a questão de falta de conforto faz com que pessoas deixem de usar equipamento de proteção, só que existem opções muito confortáveis no mercado. Dê preferência para uma jaqueta ventilada, por exemplo, que esquenta menos e não deixa de ser protetiva. Se a gente está em um país quente, que é o Brasil, quando você vai lá sem pesquisar e compra uma jaqueta de inverno e você vai andar num dia de 35 graus em São Paulo, você não vai querer usar aquela jaqueta. Dê preferência para jaqueta ventilada, dê preferência para calças com tecido casual, mais confortáveis, que tenham proteção de impacto. No mínimo, um tênis cano alto e tenha certeza de ter uma boa luva, que tenha um reforço na palma da mão para garantir a sua segurança. Capacete, eu sempre prefiro fechado, porque para mim é o mais seguro de todos, mas tem outras versões, outros modelos. Encontre um mais adequado para você, mas não deixe de andar equipado e entenda que a grande importância de andar equipado é o seguinte, você está com sua moto em dia, fez curso de pilotagem, está pilotando bem, mas você não tem o controle de todas as coisas que acontecem no trânsito. Quando nada da sua preparação deu certo e te protegeu, quem vai reduzir os impactos, reduzir o prejuízo do caso de uma queda, reduzir as lesões que você possa vir a ter, são os equipamentos de proteção individual. As roupas que você estiver usando vão fazer a diferença e vão te proteger e vão evitar um grande prejuízo que você poderia ter se estivesse pilotando só de bermuda e camiseta. Pense sobre isso, pesquise produtos confortáveis que você vai ver que dá para andar assim, equipado, para cima e para baixo, mesmo em dias quentes, e você não vai ter dor de cabeça. Caso tudo dê errado, o equipamento de proteção vai te ajudar ali. E um outro ponto, depois desses passos iniciais que são vitais, na minha opinião, você precisa entender que andar de moto tem muito da questão da liberdade, você economiza tempo, você não fica no trânsito, tem mais autonomia, você gasta menos dinheiro até, em muitos casos, quando você usa como mobilidade a sua moto, mas também exige muito mais responsabilidade, porque a moto flui muito mais do trânsito e a gente tem que ter um pouco de empatia pelos outros elementos do trânsito, dos carros, dos ciclistas, dos pedestres, porque a gente é muito ágil e muito rápido e para ver e ser visto, a gente tem que ter determinadas atitudes. O curso de pilotagem vai te dar instruções nesse sentido, mais uma vez, a importância do curso de pilotagem, mas lembre-se, você tem muito mais responsabilidade no trânsito quando você está em uma moto, porque você é um agente muito rápido, que se locomove muito rápido, as pessoas muitas vezes não te veem, porque você pode estar no ponto cego dos carros. Vale estudar sobre ponto cego, que isso vai te ajudar bastante também a entender que às vezes você toma uma fechada, fica bravo e às vezes a pessoa simplesmente não te viu, ela não te viu porque você estava no ponto cego do carro. Se posicione corretamente na via que vai dar tudo certo. Outro ponto muito importante, ainda falando sobre responsabilidade, você precisa proteger a sua moto, independentemente da cidade que você viva, tem que colocar uma boa trava nela sempre que você parar, estacionar em algum lugar e coloque um alarme, porque só a trava não é o suficiente. Coloque um alarme nela se possível, coloque no seguro. Garanta esse patrimônio seu, porque a moto, infelizmente, é muito mais fácil de ser roubada do que um carro, porque as pessoas podem chegar e jogar a sua moto dentro de uma Kombi, por exemplo, e levar embora. Então, mantenha, já tenha isso claro para você, que precisa tomar cuidado da moto, cuidar da sua moto, garantir a segurança dela quando você não está usando ela. Entendeu? Ela é uma parceira sua, tem que cuidar da segurança dela, invista em um bom alarme, invista em uma boa trava, se possível, coloque no seguro. E se você fizer o que eu comentei até aqui, depois é só rodar. Quanto mais rodar, mais experiência você vai ter, mais quilometragem feita, vai tudo ficando ali, mais no automático, que é o que eu falei no começo do episódio. Conheça novas pessoas, a moto é um veículo incrível, que permite, as pessoas gostam de falar com quem gosta de moto também. Conheça novas pessoas, faça passeios, faça mais cursos de pilotagem, viva intensamente tudo que esse veículo incrível pode te oferecer, troque de tipo de moto, se você quiser um outro tipo que te agrada mais, mas vai subindo de potência gradativo de novo, para evitar problemas. Você pular da 150 para uma moto 1000 não é recomendado, porque não é seguro. Você tem que ter muito, muita disciplina, que a maioria absoluta das pessoas não tem. A moto entrega mais qualidade de vida, a moto faz com que a gente se exercite mais, porque a pilotagem é muito mais ativa do que num carro. Lembre de tudo isso. Faça esse passo a passo que eu comentei aqui. Quando você vê uma pessoa iniciante, seja acolhedor, dê instrução, dê apoio. Muitas vezes a gente tem receio de fazer perguntas, porque acha que é boba. Só que a gente, sendo acolhedor com quem está começando, a gente pode ajudar com que essa pessoa não passe por uma situação ruim, não sofra um acidente que poderia ser evitado, com o mínimo de conhecimento, sabendo a importância de um curso de pilotagem, sabendo a importância de um equipamento de proteção. Pense sobre tudo isso que eu falei aqui. Espero que te ajude demais. Espero que você tenha anotado aí com papel e caneta as dicas que eu dei aqui. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo pelas redes, pelos canais Motor do Mundo. Vou ter o maior prazer de te ajudar. E eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Aquela pessoa que está cheia de medo de andar de moto, coloca ela para ouvir esse podcast aqui, que pode ajudar ela a mudar de ideia. Até a próxima!